Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês os dubladores dos principais personagens do filme Dragon Ball Super Brawly. De jeito, vai ser mais difícil do que a gente pensou. É, mal posso esperar pra enfrentá-lo. Sim galerinha, está chegando nos cinemas aí um longa metragem do Dragon Ball Super, que no Brasil está se chamando Dragon Ball Super Brawly, que tem como foco o personagem Brawly. E hoje eu vou trazer pra vocês os dubladores dos principais personagens desse anime que é espetacular. Lembrando que na descrição desse vídeo vai ter a lista completa dos dubladores de cada personagem. Então se eu não falar de algum personagem que você sentiu falta, dá uma olhadinha na descrição que ele vai estar lá. E obviamente eu queria pedir pra vocês também esmagarem o like, que isso é muito importante pro Comentário Nerd, pra divulgação da dublagem desse anime espetacular. E se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito. Então, chega de enrolação e vamos pra tudo que interessa dessa dublagem. Começando obviamente pela parte da produção da dublagem. A dublagem de Dragon Ball Super Brawly foi realizada nos estúdios Unidub. E a direção dessa dublagem foi feita pelo diretor e dublador Wendell Bezerra. Vale aqui a ressalva que o Wendell Bezerra é o dono dos estúdios Unidub. Beleza, vamos começar a falar dos personagens dessa trama. Começando pelo personagem Goku, que é o personagem principal do Dragon Ball. No Japão, ele tem o áudio original dele feito pela atriz Masako Nozawa. Já no Brasil, não é novidade pra ninguém, o Goku é dublado pelo Wendell Bezerra. Oi, e aí mestre Karim, tem semente dos deuses? Se você não viu, eu fiz um videozinho nesses dias aí mostrando os dubladores que o Goku tem ao redor do mundo. Onde eu mostro as dublagens feitas no Japão pela Masako Nozawa, no Brasil feita pelo Wendell Bezerra, nos Estados Unidos e no México. Então, dá uma olhadinha, vou botar no card aqui em cima. Além disso, o Wendell Bezerra é bastante conhecido por várias dublagens marcantes, como por exemplo, a clássica dublagem do Donatello do Tartarugas Ninja. Tá de brincadeira? Você fez uma coisa incrível e não se lembra de como foi que você fez? E também, nós tivemos recentemente o quem dubla Senhor dos Anéis, onde eu mostrei pra vocês que o Wendell Bezerra é o dublador do Sam em todos os filmes da trilogia. O Anel teve a ofenda e pensei que, como já está melhor, que nós iríamos logo pra casa. Beleza, falamos do Goku, agora vamos falar do Vegeta, que tem o seu áudio original feito pelo Ryu Orikawa. Já no Brasil, o seu dublador é o dublador Alfredo Rolo. Meus parabéns por sua volta, grande Frieza. Alfredo Rolo é bastante conhecido por ser o dublador do Poseidon no Cavaleiro dos Odíacos. É isso. Eu sou um deus. E um deus jamais é vencido por um humano. Eu já estou totalmente despertado. Eu sou o imperador Poseidon. Outra dublagem que é bastante conhecida de outro anime que marcou a minha infância é a dublagem do Brock no Pokémon. Se eu decidi te derrotar, é melhor eu começar a tirar leite de pedra. Beleza, nós falamos do Vegeta, falamos do Goku. Agora vamos falar do personagem que dá nome ao filme, que é o Broly. Que tem o seu áudio original feito pelo Bin Shimada. Já no Brasil, o seu dublador é o dublador Dado Monteiro. Dado Monteiro é um dublador bem conhecido e uma dublagem que ele faz que eu gosto muito é a dublagem do Quagmire no Família da Pesada. Além disso, ele dublou um personagem marcante do The Walking Dead, que é o Dwight. Beleza, falamos do Broly. Agora vamos falar do Frieza. Que tem o seu áudio original feito pelo Hayusi Nakau. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, nome japonês é bem complicado. No Brasil, o dublador dele é o grande dublador Carlos Campanelli. Por isso, em respeito a essa sua honestidade inocente, agora com certeza vou liberar todo o meu verdadeiro poder. Carlos Campanelli é um gigante da dublagem, acompanha a dublagem do Frieza há muito tempo. E outra dublagem que ele faz que eu gosto muito é a dublagem do Thor no Cavaleiro dos Odíacos. Que decadência. Estou sentindo inveja do inimigo por ele poder lutar e envolvido por um cosmo tão caloroso como o de Atena. Mas eu sou um guerreiro deus e minha vida pertence à Hilda. Além disso, ele é bastante conhecido por dublar o Superman na versão clássica da animação. Será que aconteceu alguma coisa? Eu não sei. Primeiro Manheim sumiu, agora Lois. Se pelo menos eu soubesse qual é a ligação entre Manheim e Toyman. Claro que com esse sistema... Outro personagem que nós temos nessa trama é o Bardock. Que tem o seu áudio original feito também pela Masako Nozawa. Que é a mesma atriz que fez o áudio original do Goku. E no Brasil, ele é dublado pelo grande dublador Wellington Lima. Wellington Lima também dublou outro personagem marcante do The Walking Dead, que é o personagem Morgan. O outro eu estrangulei com minhas próprias mãos. Foi um dia antes de eu chegar aqui, talvez... Talvez no mesmo dia, eu não... Eu não sei. Falamos do Bardock, agora vamos falar do Rei Medita III. Que tem o seu áudio original feito pelo Banjo-Dinga. Já no Brasil, seu dublador é o grande dublador Mauro Castro. Eu imagino que tenha sido, porque eu não consegui cumprir as ordens do senhor no prazo determinado. Mauro Castro é bastante conhecido por dublar o Alguerfe de Hércules. No Cavaleiro dos Odíacos, a Saga de Hades. Viverto, eu vou cortar a cabeça dele com prazer. Eu não posso acreditar que esse garoto acabou com Misty e Moses. Beleza, agora vamos falar de outro personagem que é o Paragus. Que tem o seu áudio original feito pelo Katsuhisa Hoki. No Brasil, seu dublador é o dublador Luiz Carlos de Moraes. Luiz Carlos é mundialmente conhecido como a voz do Peter Griffin aqui no Brasil. E comenta aqui embaixo se vale a pena aí futuramente eu trazer um quem dubla Família da Pesada. Que é uma animação que eu particularmente gosto muito. Oh, parece ser muito bom ser veterano. Até melhor que comprar uma garrafa de Newman's Zone. Se estamos falando de Dragon Ball, obviamente que nós temos a Bulma. Que tem o seu áudio original feito pela Aya Hizakawa. No Brasil, a dublagem dela é feita pela Tânia Gaidarji. Eu disse pra fechar os olhos, não olha! Estão fechados. Eu disse pra não olhar, senão eu faço você caído! Tânia é bastante conhecida por ter dublado algumas vezes a personagem Chun-Li. Aí é que tá o problema, o telefone não toca, não tá dando sinal nenhum. Então cortaram a linha. Obviamente que se estamos falando de Dragon Ball, nós temos o Trunks. Que tem o seu áudio original feito pelo Takeshi Kuzau. No Brasil, o Trunks não tem um dublador, e sim uma dubladora. E a dubladora Marina Santana. Mas então, só me fala uma coisa. Mesmo assim, o seu mundo não se tornou um futuro onde o Goku não morreu? Não. E a Marina Santana é bastante conhecida por ter dublado alguns personagens na animação Boris e Rufus. Ela dublou a Yuko, a Jennifer e alguns outros personagens que tiveram algumas participações pequenas. Isso é por você ser convencido! E por ter acabado com meus planos! Falamos do Trunks, obviamente que vamos falar agora do Goten. Que tem o seu áudio original também feito pela Masako Nosawa. Que é a atriz que faz o áudio original do Goku e de vários outros personagens. E no Brasil, uma peculiaridade é que ele também tem uma mulher fazendo o seu áudio. Que é a Fatima Noia. O que tá acontecendo com ele? O que será que o papai tá fazendo? Ai, droga! E a Fatima Noia é uma gigante da dublagem. E uma peculiaridade legal da carreira dela é que ela é bastante conhecida por ter dublado vários personagens homens, crianças. Como por exemplo, o grande Tommy na animação, né? Os Anjinhos, que é uma animação que marcou a minha vida. Ei, Tchaki! Ei, Tchaki! Oi, Zé! Um personagem bastante marcante aí no anime Dragon Ball nos últimos anos é o Whis. Que tem o seu áudio original feito pelo Mazakazu Morita. No Brasil, o dublador dele é o grande dublador Felipe Grinan. Estamos tendo muitas surpresas hoje. Não acredito que uma máquina do tempo exista de verdade. Eu achei que era impossível para os humanos construírem uma. Felipe Grinan é mais um gigante da dublagem. Esse cast de dublagem do Dragon Ball só tem gigante da dublagem. E uma dublagem que ele faz que eu gosto muito é quando ele faz o áudio do Orlando Bloom. Ele já dublou no Piratas do Caribe, já dublou no Hobbit. E eu gosto muito da voz do Felipe Grinan nesse grande ator. Você, Sparrow. Sim? Conhece o navio Pérola Negra? Ouve falar. Onde fica ancorado? Onde fica ancorado? Você não ouviu as histórias. Outro personagem grande aí que vem marcando o Dragon Ball é o Bills. Que tem o seu áudio original feito pelo Cochia Madeira. No Brasil, seu dublador é o grande dublador Marcelo Pissardini. Você faz alguma ideia do motivo de eu estar enfurecido? Diga. Eu imagino que tenha sido. Por que não consegui cumprir as ordens do senhor no prazo determinado? Obviamente, Marcelo Pissardini é mais um gigante da dublagem. Uma carreira magnífica na dublagem. E ele é muito conhecido por dublar o Stephen Carell no grande seriado The Office. Que é um seriado genial. E a última personagem mulher que nós vamos trazer é a Shirai. Que tem o seu áudio original feito pela Nana Mizuki. No Brasil, sua dubladora é a dubladora Tatiane Kelpmar. Tatiane dubla a Pinkypil no My Little Pony. É que todos são meus amigos. E adoro ver meus amigos sorrindo. E finalizamos o nosso Quem Dubla de hoje com o personagem Nappa. Que tem o seu áudio original feito pelo Tetsu Inada. No Brasil, seu dublador é o grande dublador Guilherme Lopes. Guilherme Lopes é mais um gigante da dublagem. Nesse cast magnífico. Muito bem selecionado pelo Edel Bezerra, como sempre. E ele é bastante conhecido por já ter dublado alguns personagens do anime Dragon Ball. E uma dublagem que ele faz que eu gosto muito. Marcou a minha infância. Era um personagem divertidíssimo. Era o Mr. Satan no Dragon Ball Z. Como o Spapoffit pode fazer isso com o Videl? O que significa isso? Eu simplesmente não posso acreditar. Então é isso. Esse foi o videozinho de hoje mostrando pra vocês. Os dubladores dos principais personagens do filme, né? Dragon Ball Super Brawly. Lembrando que na descrição do vídeo. Está a descrição completa da dublagem desse filme. Então eu sei que vai faltar algum personagem. Que você possivelmente gosta muito. E ele vai estar lá na descrição com o dublador dele. Não dá pra eu ficar falando de cada um. Porque o vídeo ficaria gigantesco. E eu não conseguiria nem botar o vídeo aqui. Porque ia demorar muito pra editar. Eu espero que vocês entendam. Eu espero também que vocês tenham gostado muito. Já deixa aquele like. Esmaga o like que é muito importante. Se inscreve no comentário nerd. Caso você não seja inscrito. E caiu aqui de paraquedas. Por hoje é só. Um abraço. E até o próximo vídeo.